E aí galera, meu nome é Cassiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Soul Leveling aqui no canal. E família, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a nova personagem, se vale ou não a pena você estar fazendo suas invocações nela, é isso mesmo. Então fica comigo no vídeo até o final. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele likezão, compartilha para geral e vamos lá. Então família, vamos lá, está falando da nova personagem, Yosoyan, a nova personagem de fogo feiticeira que chegou aí no Soul Leveling. Então vamos conferir aqui o seu kit completo. Primeiro vamos falar da sua arma, né mano. Aumenta a penetração de defesa do usuário em 4%, aumenta o dano de ataque central, disparo da eliminação e fogo infernal em 8%. Chegando até em 12%, aqui o aumento da penetração de defesa do usuário. E chegando até em 24% aqui, o aumento do dano de ataque central, disparo de eliminação e fogo infernal que são suas habilidades. Beleza? Lembrando que a gente vai ganhar bastante arma dela, né mano. Aí facinho você vai conseguir pegar aí 3 armas dessa personagem. Então vamos lá família, tirei até o webcam para não estar atrapalhando. Seu ataque básico aqui, seu primeiro ataque básico aqui é o modelo fatal, causa dano ao inimigo e ela tem dano elemental de fogo. Partindo aqui para o seu ataque central, que é o disparo perfeito, causa dano ao inimigo, causa dano elemental de fogo. Quando essa habilidade acerta, inflige efeito aéreo. O dano total dessa habilidade aqui é de 800% do ataque. Beleza? Chegando até 1.200. Já aqui na sua habilidade básicas, certo? Tem um disparo enganador e consegue causar 800% do ataque do usuário. Chegando até 1.200, certo? No máximo. E causa dano elemental de fogo. Chegando aqui na sua segunda habilidade básica, que é o disparo da eliminação. Causa aqui 1.400% do ataque do usuário, de dano, ok? Chegando até 2.175 no máximo. Beleza? Causa dano de elemental. E quando essa habilidade acerta, inflige efeito aéreo. E olha só que interessante isso aqui, mano. Sempre causa dano elemental do fogo, como se fosse o ponto fraco do alvo, independente do elemento dele. Então ela consegue causar, mano. Ela é tipo uma personagem que consegue causar dano em qualquer elemento, mano. Seja elemento de água, de vento, de trevas. Ela vai conseguir causar o dano elemental de fogo. É interessante essa segunda habilidade dela aqui, o disparo da eliminação. Chegando aqui nas suas habilidades especiais. Na sua habilidade de suporte, causa dano ao inimigo 800% do ataque. Chegando até 1.644%. Causa dano elemental de fogo. Quando o usuário usa essa habilidade, ela concede o efeito holofote ao sum. É isso mesmo, mano. Ela dá aí um buff para o sum. O buff é esse aqui, ó. Que aumenta a penetração de defesa em 16% do sum. E aumenta o dano igual a 16% da penetração de defesa do sum durante 16 segundos. Esse buff aqui, o holofote, eu achei interessante, mano, para o sum, né. E ele é só para o sum, mano. Ele só serve para o sum. Não serve para caçadores, ok. Esse é o ponto negativo aqui dessa habilidade de suporte. Só vai servir para o sum. Continuando aqui com a sua habilidade QTE. Consegue causar aqui no dano mínimo 800% do ataque do usuário. Chegando até 1.200%. Condição de uso aqui, evasão extrema, ataque central e habilidade definitiva. Causa dano elemental e quando essa habilidade acerta, ela derruba o alvo. Simples, mano. É simples, simples de simples. Não tem buff na sua habilidade QTE. Não tem mais nada, apenas isso. Beleza? Continuando aqui. Então, família. Aqui na sua habilidade definitiva, ela apenas causa dano. De 2.750% do ataque do usuário. Chegando a 4.125%, ok. Vamos falar agora das suas passivas. Quando o usuário usa disparo enganador ou disparo de enxame. Que são essas duas habilidades aqui. Que é o seu QTE e essa habilidade básica aqui. Concede o efeito holofote. Então, esse efeito holofote, olha só o que ele faz. Aumenta a penetração de defesa do usuário em 24%. E aumenta o atributo de aumento de dano do usuário em 24% da penetração de defesa do usuário. E dura 24 segundos, certo? E quando o usuário usa disparo de enxame ou estouro preciso. Que é o disparo de enxame a seu QTE. Beleza? Ou a sua habilidade definitiva. Concede a ele o efeito arma de fogo mágica. Então, o que acontece com a arma de fogo mágica? Armas de fogo mágica aparecem ao redor dela. Vai aparecer ao redor dela, ok. Causando dano igual a 40% do ataque dela. Então, essas armas de fogo mágica que aparecem ao redor dela. Vai causar dano igual a 40% do ataque dela. Quando esses ataques acertam, inflinge o efeito reação mágica que dura 5 segundos. Esse efeito reação mágica, ele aumenta o dano recebido do fogo em 1%. Que acumula até 20 vezes. Então, consegue chegar aí até 20%. Aumentando aí o dano recebido no adversário de fogo. É interessante isso aqui, viu mano? Interessante. Beleza? Essas aqui são as primeiras passivas dela. Quando ela está com 1 estrela. O disparo da eliminação. Quando o disparo da eliminação acerta. Ativa o ataque central do usuário. E aumenta o dano do ataque central em 30% por 6 segundos. Bem bacana isso aqui, né mano? E bem roubado também, né? Porque quando o disparo da eliminação acerta. Ela vai estar ativando aí o ataque central do usuário. E aumentar o ataque central em 30% por 6 segundos. Quando o ataque central do usuário acerta. Concede o efeito loucura. Nesse efeito loucura. Redefine a recarga do disparo da eliminação. O disparo da eliminação muda para fogo infernal. E aumenta o dano do usuário em 30%. Quando o usuário usa fogo infernal. Aplica o efeito arma de fogo mágica. Arma de fogo mágica. Que é esse efeito aqui. E quando o usuário usa fogo infernal. Remove o efeito loucura. Com duas estrelas aqui, mano. A penetração de defesa do usuário aumenta em 10%. Ela é baseada em penetração de defesa, hein galera? Então quanto mais penetração de defesa ela tiver. Mais forte ela é. Três estrelas aqui, ó. Quando o disparo enganador acerta. Concede o efeito aumento de ataque. O que é o efeito aumento de ataque? Vai estar, obviamente, aumentando o ataque do usuário. Então vai aumentar o ataque do usuário, né? No caso, o ataque dela em 24% e dura 12 segundos. Muito bom aqui. Três estrelas dela, hein? Com quatro estrelas. Aumenta o ataque do usuário em 12%. Mais aumento de ataque. Sendo que esse aqui é fixo. Esse aumento. Já aqui é um buff, né? Que dura aí 12 segundos. E com cinco estrelas. Aumenta o dano de disparo da eliminação. E fogo infernal em 4% a cada instância. De reação mágica. Aos alvos que recebem o efeito reação mágica. Chegando até 80%. Caraca, mano. Aumenta o dano de disparo da eliminação. E fogo infernal em 4% a cada instância. E reação mágica. Aos alvos que recebem o efeito reação mágica. Tendo até 80%, velho. Então, família. Esse é o kit completo dela. Beleza? Esse é o kit completo dela. Então, família. Esse é o kit completo aí. Daí eu sou Yan. Mano, na minha opinião. Não vale a pena você gastar os seus tickets nessa personagem. Não vale a pena o investimento. Beleza? Ela é uma personagem básica, mano. Ok? Não tem tanto a oferecer assim. Ela tem um dano bacana. Ela é baseada em penetração de defesa. Ok? Como a gente viu ali no kit dela. Se você obteve ela, você tem que investir em penetração de defesa nessa personagem. Show de bola. Mas essa personagem aqui, na minha opinião. Você pode passar facinho, facinho. Tem coisa melhor para estar chegando aí no próximo mês. Beleza? Segura os seus tickets. Show de bola. Apesar que tem bastante evento dando arma dessa personagem. Eu já estranhei logo a Netmargo dando uma arma SSR no login dessa personagem. Eu já fiquei assim de orelha em pé. Sabendo que essa personagem não era uma personagem tão boa. Na minha tier list, se eu fosse botar ela, eu botaria ali ela como uma personagem classe A. Não colocaria ela como uma personagem classe S. Beleza? Ela tem um dano bacana. Mas eu achei ela lenta em combate. Não achei ela tão ágil assim. Então, não gostei também da mecânica dela, da jogabilidade dela. Não curti. Certo? Se você curte, parabéns para você. Mas, na minha opinião, essa personagem aqui passa facinho, facinho. Show de bola. Guarda o teu ticket. Apesar que eu nem tenho ticket direito. Só tenho 18. Certo? Mas eu não gastaria esses 18 tickets nessa personagem. Eu prefiro aguardar o mês que vem. Que vem novidade aí, né mano? Olha só. Mês de agosto. Está chegando o quê? Novo caçador aqui. Que é o Sr. Gunri. Esse sim, vai ser um personagem que vai valer a pena. Esse sim, vai ser um personagem forte. Beleza? Não só ele, como vai estar chegando dois SSR. É isso mesmo. Vai chegar ele e vai chegar uma nova personagem aí também. No salão do game, né? No lobby do game, você já vai poder aí estar vendo uma nova personagem, né? Que é essa personagem aqui. Ela será a nova personagem SSR que vai estar chegando aí em agosto. Beleza? Então, como está aqui no roadmap, né mano? Como eu mostrei pra vocês aqui. Serão dois personagens que vão estar chegando. Vai chegar o Sr. Gunri. E também vai estar chegando essa nova personagem. Então, eu recomendo pra vocês aguardar até agosto, mano. Que vem muita coisa boa. Vem muita novidade. Segura os teus tickets que agosto promete muito. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sininho, ativando a notificação. Deixando o likezão. Compartilha esse vídeo com teus amigos e é nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo e fui! Tchau. 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 Tchau.